Oração às cinco chagas de Nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração e louvor para a mão direita. Louvor e glória a Ti pela chaga sacratíssima da Tua mão direita, Senhor Jesus Cristo. Por esta sagrada chaga, perdoa todos os meus pecados que cometi contra Ti por pensamentos, palavras e obras. Pela negligência em Teu serviço, pelo prazer na carne prava, dormindo e acordada. E pela Tua venerável paixão, permite que eu recorde Tua morte tão piedosa e Tuas sagradas chagas, dignas de serem lembradas. E por Teu dom, que eu Te renda graças pela mortificação do meu corpo. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvor e glória para a mão esquerda. Louvor e glória a Ti, por Tua sacratíssima chaga da mão esquerda, suavíssimo Jesus Cristo. Por esta sagrada chaga, dê compaixão de mim, e digna-te mudar em mim tudo o que em mim te desagrada. Dá-me a vitória sobre os Teus tão perversos inimigos, para que por Tua força eu consiga superá-los. E por Tua piedosíssima morte, livra-me de todos os perigos desta vida e da futura. Torna-me digna da Tua glória no Teu reino. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvor e glória para o pé direito. Louvor e glória a Ti, pela sacratíssima chaga do Teu pé direito. Maliflo Senhor Jesus Cristo, por esta sagrada chaga, concede-me digna penitência por meus pecados. E por Tua morte tão piedosa, peço suplicante que me guardes em Tua vontade, dia e noite. A mim, que sou Tua serva, que me livres de toda a adversidade da alma e do corpo, e que acolhas para a minha alma em Tua fé e misericórdia no dia tremendo, e me leve para o gozo eterno. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvor e glória para o pé esquerdo. Louvor e glória a Ti pela sacratíssima chaga do Teu pé esquerdo, piadosíssimo Senhor Jesus Cristo. Por essa sagrada chaga, concede-me o perdão da indulgência plena, para que, com o Teu socorro, eu mereça escapar do juízo da vingança. E por Tua santíssima morte, eu Te suplico, piedosíssimo Jesus Cristo, que, antes do dia da minha partida, eu mereça receber, para a salvação eterna, o sacramento do Teu docíssimo corpo e sangue, pela confissão de meus pecados e pela penitência perfeita, e também pela unção do óleo sagrado, na castidade do corpo e da alma. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvor e glória a ti pela sacratíssima chaga do teu peito, muito benigno Senhor Jesus Cristo. Por esta sagrada chaga, por esta sagrada chaga, e por causa da amplidão da sua sacratíssima misericórdia, que mostrastes ao soldado longuino quando abriu o teu peito, mas agora também a nós todos, eu te peço, puríssimo Jesus, que tu, que me lavaste dos meus pecados originais pelo batismo, também me liberte de todos os males passados e futuros, por teu sacratíssimo sangue, que hoje é imolado e tomado no mundo inteiro. E por tua morte tão amarga, dá-me fé direita, esperança firme e caridade perfeita, e que de todo o coração, com toda a minha alma, com toda a força, eu te ame, e me confirma nas boas obras. Dá-me uma esperança forte no teu santo serviço, para que eu possa te agradar perfeitamente e sem fim. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. As cinco chagas de Deus, sejam os remédios meus. Pelas cinco chagas, arranca-me das ruínas. Dá-nos a paz, ó Cristo, pelas cinco chagas. Oremos. Onipotente e sempre eterno Deus, que remiste o gênero humano nas cinco chagas do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concede aos que te suplicam que venerando todos os dias essas chagas, consigamos escapar por teu precioso sangue de uma morte súbita e eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor. Amém. Continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.